Ah, mano, é até foda mostrar isso aqui Não queria tá me envolvendo mais na treta desse cara Não queria tá me envolvendo na treta desse cara Mas é que, ó, infelizmente Eu vou ter que ver isso aqui em live Porque o cara tá achando que é batalha de anime, ó Aí eu também não vou falar nada, tá ligado? Ele falou que todo mundo que tá fazendo vídeo sobre ele vai se fuder Eu espero não me fuder, né? No final da ação Ó o nome do título dele Haluco ou Haluca Mano, mas aí é foda Tipo assim, a Bruno revelou de começo qual que era a sexualidade dele Aí depois ele ficou culpando todo mundo de errar o nome dele Tipo, não é nem culpa dos outros, hein? Aí, ó lá, o que ele falou nesse vídeo aqui O meu nome é Júlia E sim, eu sou biologicamente mulher Eu falei no meu último vídeo que seria meu último posicionamento Porém, eu não vou me calar enquanto fazerem ataques transfóbicos Que ultrapassem o respeito direito de vocês dentro de uma sociedade Ó, viram, né? Sem esse papo de ataque transfóbico Ninguém fez isso aqui Pelo menos aqui na live, não Essa é a minha vida É a treta da Haluca, parte 3 E eu não permito que garotinhos mimados Falem e incentivem pensamentos preconceituosos e transfóbicos Mas, esse é um assunto para um outro vídeo de um youtuber desesperado pra sair da miséria Doazinho Conhecido como Ramses Que em breve falaremos Quem não quer sair da miséria, né, mano? Ninguém quer ficar pobre, não, mano Ninguém tá puro Mas nos próximos dias Eu pensei muito sobre quando esse dia chegaria E como que eu falaria de algo que pra mim é tão pessoal Afinal, foi a minha abordagem de segurança nos últimos anos E era a maneira como eu me sentia seguro internamente Pra lidar com a minha exposição diária na internet Vocês queriam meu posicionamento Pediram minha opinião e falaram pra me justificar Sobre todas as omissões e mentiras Você que tá assistindo isso Entenda que eu tô com a consciência totalmente limpa Porque o que eu... Ai meu Deus O buraco deve ser muito mais embaixo, mano Não é possível O cara tá de boa, assim, nas ideias, tá ligado? Ele deve tá tramando o bagulho mais pesado do mundo Na moral Vou expor Algo que muitos Muitos gostariam de falar Mas ninguém tem coragem de dizer E principalmente Que da mesma forma que a internet te faz subir Ele tá falando que vai falar uma coisa que muitos querem dizer Mas quase ninguém tem coragem O monarca tem muita coragem de falar as coisas na internet Ok, cara, é corajoso Ela também te faz descer Eu não acredito que eu seja uma pessoa perfeita Na verdade, eu tô bem longe disso Eu acredito que muitas das decisões que eu tomei na minha vida Muitas vezes foram por medo, pressão Medo ao respeito, inclusive Possividade pra tentar me livrar de um sentimento ruim Que tentava me predominar Não é fácil viver num mundo onde o preconceito prevalece Sobre todos que lutam contra ele Quando o preconceito vence A gente se frustra A gente perde a linha Desaba A gente erra Meu humor sempre foi ácido Mas eu nunca Ataquei ninguém que não merecesse É o que o cara tá dizendo Não sei, né? Mas Sacou vários caras Não é possível, véi Não comenta Eu nunca Criei conteúdo em cima de alguém Que eu achasse completamente correto O caso do Shrek humano É bem mais embaixo do que vocês imaginam E se eu soubesse do restante da história Antes O buraco é muito mais embaixo, segundo ele Eu ter tomado o meu primeiro pronunciamento Impulsivo Eu nunca teria levado esse caso até a internet E sim diretamente à polícia Esse vídeo curto é só pra dizer pra... Mano, o Haluque tinha limpar o microfone dele Meu pai ia nos vídeos, tá ligado? Olha lá, o microfone limpo aqui, ó Ele limpa esse microfone dele Eu não tava fazendo esses vídeos aí Pra vocês que a partir de agora Começa uma contagem regressiva de 24 horas Para começarmos a nossa verdadeira brincadeira E o plot twist para todos aqueles que farmaram E se aproveitaram desse momento Quero deixar claro... O plot twist vai vir pra mim, mano Eu não sei se eu farmei Eu não sei, tá ligado? Não sei o que ele quer dizer com isso Mas o plot twist vai vir pra todo mundo É aí O plot twist para todos aqueles que farmaram E se aproveitaram desse momento Quero deixar... Já era do... Não, eu tô... Não sei o que fazer, tá ligado? Ele vai dar a reportada final Vai conseguir farmar o dinheiro de todo mundo Vai saber Claro que nenhum de vocês passará ileso Ele vai te expor, é Eu acho que vai Todos os que divulgaram informações Com o intuito de diminuir Humilhar Difamar E inferiorizar Serão acionados por suas lindas atitudes Bem mais inconsequentes que as minhas E o primeiro convidado para a nossa brincadeira é ele Dozinho? O poderoso O onipotente Deus digo Pra quem não conhece Deus digo O poderoso O onipotente Deus digo Tá achando que é Death Note? Pra quem não conhece Diga um garoto mimado de 20 anos Que provavelmente cresceu na casa da avó E ele ficou popular na internet Por fazer opiniões pessoais Populares sobre erros e falhas de terceiros Afinal ele é perfeito O Deus digo nunca errou O cara tá achando que é Death Note demais Mano Chapei Chapei de ralucagem Tão perfeito Mas tão perfeito Que quando a sua mãe o pariu Ele já veio com o saco peludo Mesmo nunca mostrando seu rosto nos vídeos O que pra mim é um grande ato de covardia Porque é muito fácil se esconder atrás da própria voz A internet o coroou por seus pré-julgamentos Sem colocar na balança o que seria de fato real Ou não Pela primeira vez na sua vida, Diguinho Você vai sentir na pele o que você fez com muitas pessoas Para o benefício próprio E acredite Diz, eu não tô fazendo isso só porque você merece Mas porque você conseguiu cair na sua própria erapuca Igualzinho vilão de anime, mano E eu traço seu destino Quando eu tomei coragem pra assistir seu vídeo Eu não acreditei que seria algo tão ridículo E tão superficial sobre tudo o que tinha acontecido Eu fico feliz que seja eu a fazer isso Porque tudo que eu irei falar Era colocar muitas pessoas para pensar a seu respeito Mas o melhor de tudo Tudo é que eu sei que o menininho arrogante Que se coloca no papel de Deus justiceiro da internet Irá ficar muito chateado quando a verdade vira tona O meu erro foi não ter tido a coragem De falar e me pronunciar como Júlia O meu erro foi ter medo e prezar pela minha segurança E a segurança da minha família Para virar um político Olha aí Deixar o ódio tomar conta de mim Por ver gente preconceituosa vencer Sem entender que a verdade tava toda aqui na minha cara E eu não tinha o que temer Você tá preparado? É, olha lá quem já aparece no final do vídeo O Piesca O outro que vai ser cancelado pelo Raluca Já, já Eu vou assistir ao vídeo Caçando ped... No disco Ei Olha a boca Pelo amor de Deus Véi Falaram que o Diego comentou no vídeo do Raluca É mesmo Vou mostrar pra vocês Aí depois dessa tela Eu já li meu Diego veio aqui e comentou KKKK Vambora Isso aqui vai dar bololô Mais bololô do Raluca Mais bololô do JL Mais bololô do Diego Esse bagulho não vai parar hoje não Olha lá No Twitter como é que já tá Raluca e JL Incrível semelhança que eu tenho Com o Light e a Gambia do Death Note Além de sermos iliteramente iguais Temos o mesmo mindset Ambos somos extremamente frios Estrategistas Nossa forma de pensar e agir Bizarro Ele representa muito Somos dois deuses nesse mundo Incrível semelhança que eu tenho Com o L Light e o Death Note Além de sermos literalmente iguais Temos o mesmo mindset Não é possível Parece interessante Eu aceito o seu desafio L Os dois vão caçar um ao outro Sem saber o nome nem o rosto que o outro tem E o primeiro cuja identidade foi revelada morre L Queira Vou caçar você até onde estiver escondido E vou acabar com você Eu sou Eu sou Eu acho que eu sou gay O buraco é muito mais embaixo O buraco é muito mais embaixo Caralho Isso aqui é perfeito O que eu fiz para merecer isso? Você é quente E apesar dos meus crimes Eu vou continuar debochando de tudo Como se não houvesse consequências Chega, Raluca Mas o... É que eu digo Ele usa esse personagem de foto mesmo, né? Eu não sei o nome dele Que? Isso é por todos aqueles Que você prejudicou E fez mal O buraco é muito mais Ai que caralho Ah mano, virou treta de anime mesmo o bagulho Os caras estão brigando Tipo assim Raluca tá se tratando o bagulho igual Death Note Negócio, mano É que o resto é isso mesmo Que que é isso aqui? O Papa Francisco declarou aberta A caça a Raluca granola Vamos todos orar e combater esse mal O diabo não vai nos vencer Ai tem um cara aqui, ó É assim que o Papa tira os demônios do mundo, mano? Opa 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 Opa